E agora você vai aprender a usar o comando like dentro do SQL. Vem comigo. Aqui eu tenho um exemplo, o banco de dados do ERP Totos Proteus, um sistema de ERP mais utilizado na América Latina. Então aqui eu tenho o nosso primeiro exemplo, os clientes cujo nome começa com a letra A. Para usar a expressão like, eu coloco ela sempre acompanhada aqui de aspas e desse percentual. Quando o percentual vem à frente da letra, quer dizer que você quer tudo que começa com aquela letra. Ou seja, o percentual quer dizer qualquer coisa à frente dessa letra. Então quando eu executo, ele traz todo mundo aqui, Adam, Adelton, Adriano, Alcides. Quando eu pego agora todos os clientes cujo nome termina com a letra N, eu mudo aqui o percentual, ele vem para trás aqui do N. Significa que tudo que está antes do N, ali, não tem importância. E se eu quiser tudo que contém uma expressão? Aí eu coloco o percentual na frente e o percentual atrás. Nesse outro exemplo, eu tenho todos os clientes cujo nome contém a expressão dias. Então para isso eu coloco o percentual na frente e o percentual atrás. Então isso aqui vai fazer com que todos os nomes que tem essa cláusula aqui, dias, apareçam. Então esse foi só um exemplo aí do uso da expressão like dentro do SQL. Se você quiser mais vídeos iguais a esse, curta, comenta, compartilhe. Tem mais um vídeo falando sobre o not like. Então aguarde.